Para essa ideia de centro de mesa, vamos precisar de vários e vários e vários papéis de seda na cor que você quiser. Eu estou usando a preta e o tamanho também vai interferir na flor, então você usa o tamanho da flor que você gostaria. E aí nós vamos fazendo zigue-zague com as folhas até terminar e ficar uma tira e amarrar no centro com um barbante. Depois que estiver amarrado, nós vamos cortar a borda dessa tira fazendo um boleado. Você corta assim como se fosse uma meia lua. E depois vamos puxar papel por papel devagar para cima, porque o papel é muito fino e pode rasgar. Quando tivermos puxado todo o papel para cima, vai surgir a nossa flor e nós vamos pegar um palito de churrasco, passar um pouquinho de cola e colocar no centro dessa flor. Para dar estabilidade ao palito de churrasco, vamos colocar dentro de um copinho muito sal grosso, pode ser areia também decorativa. E aí é só espetar esse palito de churrasco no centro do copinho e o nosso centro de mesa está pronto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Um grande beijo e até o próximo. Um grande beijo e até o próximo.